Cadê o negozinho gente? Tô procurando! Ô de casa! Tô entrando! É eu mesmo! Tchauzinho gente, cadê o negócio aqui? Cadê o trem gente? Meu Deus do céu, olha o que eu achar, vocês vão encabular com eu! Pera aí! Cadê aqui? Procurando, olha pra riba, olha pra baixo. Será que tá aqui de baixo gente? Será que tá aqui de baixo? Não senhor, cadê o trem gente? Ajuda aí eu aqui, cadê o negócio? Eu preciso achar aqui, alguém acorde, achei! Gente do céu, achei! Achei o que eu tava procurando! Firma aqui gente! Gente do céu, achei mulher, vem pra cá com mais! Achou o filtro de barro, esse filtro eu uso na minha casa e recomendo, pra todo ser humano usar, que é bom pra saúde! Tchauzinho Rancatoco, hoje falando pra vocês, amostrando gente, uma coisa das antigas, que os antigos sempre tem na casa, tinha, a recomenda e fala que é o melhor que existe! O filtro de barro, olha pra vocês verem gente, é de barro mesmo, olha pra vocês verem aqui, aqui é de barro mesmo! Barro mesmo! O melhor pra saúde! Música Gente do céu, continuando a prosa, falar pra vocês, nós achamos um outro local que o pessoal ainda tem pra vender a questão do filtro de barro, e aqui vende o filtro de barro porque você falou pra mim compadre, que o pessoal a procura muito! Procura, procura demais da conta, o filtro de barro né, purifica a água mais, que tem aquele gostinho de barro também bom né, que o pessoal gosta! Tá vendo gente, pra vocês verem aqui ó, acabou aqui dos novos, mas afirmando pra vocês o que? Que o pessoal ainda procura, os antigos, os ensinamentos antigos, fala pra vocês que a água do filtro de barro, ela é mais saborosa, é fresquinha, melhor pra saúde e tem aqui gostinho de barro gostoso, que lembra, que lembra nascinha de água né! Aqui gente, copo de alumínio gente, copo de alumínio pra vocês verem, olha que beleza gente, ó! Espia só! Gente do céu, isso aqui é outra coisa gente! O que o senhor pode falar pra nós, o senhor que é especialista nas águas, nessa questão do filtro de barro, desses antigos que nós lá da roça gostamos, o pessoal da cidade tá vendo que ainda gostam muito! E esse espírito mais moderno, que tem modernidade, o que o senhor pode falar de referência? É, o filtro de barro, ele tem uma característica muito peculiar. Peculiar, seria o que? Eu não sei essa palavra não gente! É, o seu filtro de barro, ele retém os micro-organismos, tem uma eficiência muito grande pra reter os micro-organismos e pra reter o excesso de cloro. Música Gente do céu, deixa eu mostrar pra vocês aqui, tá até dando eco aqui, eu tô aqui com a comade? Mireia Como é que é? Meu nome é Mireia Gente do céu, a minha é Mireia mesmo É Com a Mireia Aqui pra vocês entenderem aqui, pessoal de casa, todo mundo, os compadres, as comadres, as crianças, o filtro, igual nós já falamos pra vocês, ele é duas partes, não é isso? Isso Essa de riba aqui é onde vai o filtro mesmo, né? Pra poder filtrar É, vai a vela do filtro Mostra pra nós, pessoal, como é que é que vem Vem pra vocês verem que dentro do filtro já vem essas duas coisas, isso aqui é a vela Isso aqui é que a água passa, purifica a água Isso aqui é que limpa a água e que a água sai fresquinha, essa parte de cima, né? Sim E a outra é a? Mostra pro pessoal aqui Aí gente, torneirinha aqui ó, torneira vem bem aqui ó, nisso aqui Então, comprou o filtro, vem essas duas partes Vem Tá vendo? E agora eu vou falar pra você, como é que é a parte da limpeza, que mulher já é mais dessa parte assim, aciada e etc, faz favor, como é que é a parte da limpeza que pode fazer? Na limpeza você vai limpar só com água mesmo, separa uma bucha só pro filtro ou então uma escova, não utilize em outras coisas, deixar reservado só pro filtro Quer dizer que aquela bucha que a gente toma banho, a bucha que nós toma banho então, não pode usar? Pode não Pra poder limpar o filtro não? Não Ela tem que ser uma bucha só pra limpar o filtro? Só pra limpar o filtro E quando compra ele, que vem cá, adquira e leva pra casa, já pode pegar, pôr a água e beber ou não? Não, é melhor você descartar né, os primeiros 12 litros, o fabricante indica descartar os 12 primeiros litros Entendeu pessoal? A resumindo, comprou o filtro, você pegou em casa, encheu ele d'água, não vai bebendo não, é bom pegar e encher primeiro e aí você joga a água fora, depois enche de novo e depois que vai poder usar Depois consome Ô de casa, ô de casa, como é que o senhor tá? Bom dia É eu mesmo, tchauzinho aqui na área, como é que é o nome do cumpade? É Natanael Como é que é Natal, como é que é Natal, como é que é? Natanael É o cumpadre Natanael então Você ainda mora lá na Bragolândia? Sim senhor, com muita honra, com o amor de menino Jesus, só lá, renta um batente lá ali, firmou raiz, não sai mais não Tá firme lá? Firme e forte, deixa eu falar com o senhor aqui, peguei o senhor ali no fragante tomando água desses filtros mais modernos Mas assim, qual que é a diferença que o senhor vê dos filtros de barra para esses filtros mais modernos? A água de barra é bom também, né? É só que esse aqui fica mais geladinho, né? A água fica mais frinha, boa, né? Ah, e o senhor vai então que o senhor quer água geladinha, porque os filtros de barra ela fica fresca, desses filtros modernos ela fica gelada Esse fica geladinho E tem aqui Geladinho na hora Seja filtro de barra ou filtro mais moderno, o importante é beber a água filtrada O importante é beber a água filtrada Nesse caso, esse filtro que vocês pegaram aí, ele é de água mineral, né? Ela acaba tendo um custo maior, mas é uma água mineral retirada na fonte E tem os parâmetros que atendem, de potabilidade, que você pode beber, beber tranquilo Você sabe o que é fia de barro? Não Você sabe, princesa? Não E você? Não Mas você não bebe água no fio de barro? Não E água com barro? Não E comer o barro? Não Só água mesmo? Limpinho Limpinho, mineral Amém, Jesus Aqui pra você ver aqui, ó Nós achou aqui, ó Metá, compadre Tem fio de barro aí? Tem Aqui, né? Tem mesmo, gente Olha lá pra vocês verem Não saiu de moda, não Pessoa mais novo, achando que saiu da moda Saiu da moda o fio de barro? Saiu não Não Você acha que vai sair? Vai também não Fio de barro? Vai pra frente, muitos anos ainda Vai? Muito tempo É mais saudável Você recomenda? Recomendo que é bem mais saudável Diga, gente Como é que vocês estão aí? Uhul! É nóis! Isso, rapaz do bisco Cumpadre Jesus, como é que tá aí, gente? É nóis, hein? Como é que tá, compadre? Como é que tá aqui? Se é que tem aqui um estabelecimento Mexe com comida aqui, ó Deixa eu falar pra você Qual é o tipo de água que você serve aqui? É água filtrada, certo? Filtrada Filtrada Mas é filtrada nesses filtros modernos Ou nesses filtros mais antigos, de barro? Eu já tomei muita água filtrada no barro No barro ou no filtro de barro? No filtro de barro Cheguei no barro, passava água no barro lá e lá pra dentro Agora, hoje, como a fiscalização pega no pé, é aquele filtro lá Tem filtro diretamente na torneira Mas eu já tomei muita água e filtro de barro, e é gostosa Ô, de casa! Bom dia pra senhora, comadre, tudo bem? Bom dia Como é que é o nome da senhora? É Luciléia Ô, como é que é mesmo? Luciléia Cadê? Dona Luz Dona Luz Chama a senhora Dona Luz Perguntar pra senhora Será que você tem filtro de barro aí? Aqueles antigos Aqueles que filtram água com um gotinho de terra mesmo antigo Tem aí? Não tem Sabe alguém que não tem? Que tem por aqui, não? Vizinho de baixo É vizinho de baixo? Tem Hein, Dorceli? Procurando com Mato Silva Tudo bem? É a senhora? É a senhora Quem é, Dorceli? Deixa eu falar pra senhora aqui, ó Nem assalto não Precisa ficar com medo não, né? Ai, eu sei Deixa eu falar com a senhora aqui Eu tô procurando as pessoas Que ainda tem em casa Aquele famoso filtro de barro Daqueles dos antigos mesmo A senhora tem? Tem, tem De verdade mesmo? De vera mesmo? É, de vera mesmo Então, assim, eu queria que a senhora mostrasse Pra nós, a senhora tem mesmo Como é que é o filtro E por que a senhora ainda tem esse filtro na casa da senhora Tá bom, então Vamos esperar um cardiquinho Achamos, gente Uhul! Falei pra vocês Nós ia achar? Achamos Desculpa Licença Ô, de casa Calma Calma Licença Vem cá, vem cá, a senhora Faz favor aqui Com o Pai do Ogro Deixa com o Matosilva passar aqui Vem, faz favor aqui, a senhora Ihá! É nóis Achemos aqui É desse mesmo aqui Ah! Quantos anos que a senhora tem essa aqui? Trinta anos Peraí, gente Peraí, dá um estrope aqui Dá uma brecada aqui Trinta anos? Trinta anos Que doceira pra vocês verem, gente Que raridade Trinta anos Isso aqui foi um presente da minha mãe E quando eu mudei pra esse barraco aqui Eu não tinha filtro Ela me deu este presente Então a senhora mudou pra cá Aqui nós estamos na região noroeste em Goiânia Uma das primeiras invasões em Goiânia foi aqui Foi É, doceira E agora assim, cá Aqui, conta pra nós aqui Mó de que a senhora Ainda tem um filtro desse assim, ó É só sentimental Ou porque a água é melhor mesmo que a Zé? Chame, ó É as duas coisas A água é boa e é sentimental Já virou da família Já virou da família Não tem igual Fresquinho Aqui, ó Cobre de alumínio Fito de barro Água geladinha Fresquinha aqui, gente Fresquinha, fresquinha Aqui, gente Dá licença, faz favor, ó Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos!